Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalice E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo No vídeo de hoje vai ser mais um Contos da Meia Noite Já estressou pelo vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações E depois compartilha com todo mundo Todo dia às 21 horas Seja vídeo novo aqui no canal Pessoal, o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles Contos da Meia Noite Que a gente faz aqui na nossa casa Dessa vez nós vamos fazer mais um daquele tipo Como se fosse invocação Como se fosse um ritual, tá? A gente já fez o do Candyman Quem assistiu aí, a gente fazendo o do Candyman Então, já sabe mais ou menos como funciona, tá? E dessa vez a gente vai fazer outro A gente vai preparar aqui A gente tá na sala da nossa casa, tá? O Sidney tá apagando as luzes, ó A gente tá na sala da nossa casa E a gente vai contar como vai funcionar pra vocês Então, pessoal, a gente colocou o espelho ali, tá? E o Sidney vai fazer um triângulo aqui no chão Com as velas E eu vou contar mais ou menos Vou falar pra vocês mais ou menos do que se trata A gente vai falar aqui sobre Blue Mary Conhecido como Maria Sangrenta Ou Bruxa do Espelho Não quer ficar, não Misericórdia A expressão Blue Mary é anterior à lenda Tendo sido originada na rainha inglesa Maria Primeira da dinastia Tudor Cujo reinado foi marcado por fome, peste e perseguições religiosas Rainha perversa Ela matava suas vítimas com extremo sadismo Ganhando assim a alcunha de Maria Sangrenta Ela também era conhecida por ter sofrido um grande número de abortos espontâneos Ou falsas gestações A lenda da Maria Sangrenta Como se tem hoje originária nos Estados Unidos No século XX Existem diversas versões Ainda que Maria Sangrenta seja mais famosa Em outras culturas existem outras variações desta lenda Como surgiram de forma independente Tais como as lendas urbanas Ele já fez ali Um mini triângulo Que seria maior Para ele ficar dentro Ah, era para ser maior? Era, para tu ficar dentro Eu ficar dentro? Justamente, eu estava lendo aqui Por isso que eu não vi Aqui, ó, mais ou menos Não, ele não é um triângulo Lógico que é, é reto, aqui, ó Para ficar muito distante Justamente Para estar dentro E a outra aqui Aqui? É, mais ou menos isso O que? Comece para lá Tá bom Tu não consegue? Consegue E aí, tá preparado? Com certeza Já nasci pronto, meu bem Tá, já está dando mal nas coisas Coitado Olha que eu já estou pronto para chamar ela Não, não é assim não, querido Tá pensando que é o quê? É bater na bolsa e já vem Tem que ter concentração Tem que ter um monte de coisa Vamos ver se está certo Gente, vocês acham que isso é um triângulo? Esse é o astral do total Vocês acham que isso é um triângulo? Porque ele está passando, não Mas enfim, fica aí no meio Vamos lá Todas as luzes apagadas Apagadas Exato, querido Você vai ter que tirar de cortes Para o espelho Vamos apagar as luzes E eu irei para frente E você irá chamar Pelo nome dela Três luzes De costas? Sim, vem Aí depois que você chamar as três vezes Você vira De frente para o espelho Eu estou encostado na parede Então eu espero que não apareça nada Para mim, né? E aquela porta aberta? Você está arrepiando Tem porta aberta? Aqui Sim, não tem porta aí Vai logo Não tem porta nesse quarto não Vai logo Tu está com tanto medo Que tu fez algo no quarto de uma porta Vai é tu, não sou eu não Eu vou dizer o que? O nome dela Blue Mary Três vezes Sem ver Aí depois vira para trás Ela aparece Você pega e mata a pessoa Ah, filho O filho vai botar para eu morrer Não A gente está assistindo o negócio Do caso da Suzana von Richthoff Deu mil livro Aí depois vem gravar o negócio Querido, ela não é a Suzana Ela é pior do que a Suzana Misericórdia Ai, que susto O que foi? Tu ligou Olha, estou arrepiado Tu ligou o espelho O flash Está muito ruim a imagem Vamos lá Espera aí, eu tenho que apagar É para fazer sentado Vai Porque tu não está dando para ver nada Em pé As velas estão no chão Olha, quem gosta mesmo Não sei Com a vela E se eu E como é que eu vou correr Se ela aparecer? Ah, se ela aparecer vai Eu não vou correr não A gente vai morrer A gente está aqui me despedindo De vocês Se esse vídeo for para o ar É porque a gente não morreu Se encontrarem a gente morto É para publicar, tá? Que encontrar É pelo menos de quem A gente vai ao vivo Pois é E aí, vai? Vamos embora Vai, Ana Quando for a hora que você levantar Tu fica em pé Sei lá Vamos lá Vai Qual é o nome dela? Blood Mary Blood Mary Blood Mary Ai, a terceira vez Vai, faz esse direito Vai Vamos lá Blood Mary Blood Mary Blood Mary Ai, gente Se eu morrer e ver vocês Deve muito like Esse vídeo Se você estiver aí Se não é de festa O que foi? Olha o vento na porta Tem alguém aí? De novo E aí, ela nem apareceu Graças a Deus, né? E nem é para ela aparecer, né, meu bem? Porque se ela aparecer Eu estou morto Eu sei que a vela empurrar Olha A vela está torta A vela foi colocada Ela está aqui Acho Não Vamos mais uma vez E agora eu vou ficar em pé Em pé não dá para ver direito Fica muito ruim Fica em pé Não vai cagar não De medo Eu caguei antes Vamos lá Blood Mary Blood Mary Blood Mary Blood Mary Quando eu digo isso Eu vejo ela Ela saiu dentro do espelho E me puxar Aquela cabeça ali É a minha cabeça Tem alguém aí? Se tiver não Apareça Apareça, né? Porque a gente está aqui Através aqui Apareça mesmo Não Apareça não Se tiver alguém Que derrubra o espelho Eu seguro Se ele cai assim Bem, vamos tentar de novo Não Última tentativa Eu vou acessar o chão Eu vou acessar o chão E ela apareceu Eu não sei se você quer Eu sabe da minha bagula Eu estou arrepiando Eu estou arrepiando Pois é, o espelho está aqui, você imagina quando você fala que vira, você imagina que ela vai estar, quando você virar, quando você virar, ela vai vir para cima de você. É, mas talvez ela não tenha aparecido, porque falam que essa lenda, quem faz, são as meninas, então ela aparece muito para as meninas. Só que a gente fez a do Candyman, que tem uma lenda urbana, que é um assassino de um gancho na mão, e que você chama ele no espelho, e ele aparece e mata você. E a gente fez, né? Quem fez foi ele, eu só estava filmando. E foi feito nos três espelhos da casa, um, dois, não, um, dois, três. Aqui só tem um espelho. Nunca. Aqui só tem um espelho. São três, um aqui, um lá dentro, do outro lá dentro. Sim, o outro, o de Candyman, foi feito com três vezes. É, o de Candyman foi feito três vezes, então... Dessa vez a gente armou aqui mesmo, na sala, e fez só aqui na sala, né? Agora a gente ia roubar por ali, né? Porque se ela aparecesse, como é que a gente ia correr, né? A gente tem que correr, como é que a gente ia correr desse jeito? E, gente, seguinte, ó, às vezes você faz esse tipo de coisa, e sua casa pode ficar mal assombrada, como o jogo do copo, como a vídeo. Não faça um vídeo no jogo do copo, porque é super perigoso, tá? O pessoal acha que é brincadeira, mas é super perigoso. Todo mundo que faz o vídeo, o jogo do copo fica com sua casa mal assombrada. Por isso que a gente não faz. E não faça isso também não, tá? Não faça não, que a gente não recomenda. A gente faz porque a gente tem que criar conteúdo pra vocês. A gente percebe que vocês gostam dos conteúdos de contos da meia-noite, mas não faça não. Tenham muito cuidado com espelhos, porque espelhos são portais, tá? Muitas vezes você... A gente tava aqui fazendo isso, chamando a Blood Mary, graças a Deus, ela não apareceu. Mas espelhos são portais, e dependendo da brincadeira que você for fazer, realmente pode aparecer algo, né? Pois é, então não brinque com essas coisas sérias, tá? A gente fez apenas a lenda, mas graças a Deus, o Blood Mary foi lá pro canto dela, ela tá lá. E eu espero que todos vocês tenham gostado de nós. Eu tô nervosa. É, gente, porque esses vídeos a gente faz mais de meia-noite, tá? Fiquem ligados que vai ter mais contos da meia-noite, vai ser num formato diferente. A gente conseguiu algo, e a gente vai trazer coisas aí sobre vampírios, lobisombros, não só coisas agora da cidade, mas coisas que acontecem no mundo inteiro. Eu tenho certeza que você que gosta da meia-noite vai gostar desse tipo de conteúdo, né? Com certeza. Então se você gostou do nosso like, ou do nosso like, a vida. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, e depois compartilha com todo mundo, em todos os diários, 21 horas, saiba de novo aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Blood Mary. Uma festa tal. Se ela aparecer, te pegar, puxar teu pé. Ela vai vir uma beleza, porque eu sou bonita.